Symphony of Destruction é o maior clássico do Megadeth. Ela foi composta por Dave Mustaine e foi lançada no quinto álbum da banda, o Countdown to Extinction, no ano de 1992. Hoje eu vou tomar uma para explicar a letra da Sinfonia da Destruição. Uma pausa rapidinha para lembrar você de deixar seu like, ativar as notificações e comentar o vídeo, hein? Essa música tem uma letra política que não envelhece nunca, ela está sempre atual. Ela fala sobre o perigo, o desastre que é você endeusar líderes políticos. E, minha gente, de qualquer lado, viu? Antes que falem qualquer coisa, é de qualquer lado, é de qualquer lado. E saiba de uma coisa, antes de começar a assistir o significado da letra, o rock'n'roll é oposição, certo? Não existe rock'n'roll pró-governo nenhum, não. Se alguém está fazendo, está fazendo errado. Então, para facilitar o entendimento da letra, eu vou colocar umas imagens aqui meramente ilustrativas, tá ok? Sinfonia da Destruição começa dizendo assim. Você pega um homem mortal e o coloca no comando. Vê ele se tornar um deus. Vê a cabeça das pessoas rolar. Ou seja, se elege um salvador da pátria, o que é errado em qualquer situação. Uma pessoa não vai salvar a pátria nenhuma. E o que é que esse trecho da letra diz? Essa pessoa cheia de poder, que se acha um deus e que as pessoas, várias pessoas o endeusam. As decisões dessa pessoa, literalmente, custam vidas. Essa pessoa toma uma decisão errada e pessoas morrem. Cabeças rolam. Assim como o flautista de Hamelin conduzia os ratos pelas ruas, nós dançamos como marionetes, balançando para a Sinfonia da Destruição. O flautista de Hamelin, que ele se refere aí, na verdade ele fala Pied Piper. Que é aquela história daquele flautista que saia tocando flauta e os ratos iam seguindo ele. E ele tirava os ratos da cidade. Mas, se você não estiver familiarizado com a história, ou outras pessoas não estiverem familiarizadas com a história, dá para trocar perfeitamente para gado. O peão, o boiadeiro, conduz o gado para onde ele quer. Então, é exatamente a mesma analogia. No caso, o gado serve como os ratos na história do flautista de Hamelin. E, nesse mesmo trecho, ele diz que nós dançamos, feito marionetes, na dança da destruição, na Sinfonia da Destruição. Porque o que ele compara, a situação com a Grande Sinfonia, e as pessoas simplesmente estão dançando de uma forma metafórica, caminhando para a destruição. Mas também, pode também não ser tão metafórica. Brasil, é cima de tudo. Brasil, é cima de tudo. Agindo feito um robô, seu cérebro de metal se corrói. Você tenta tomar o pulso dele, antes que a cabeça exploda. Bom, nesse trecho ele compara pessoas a robôs, porque as ideias do líder político tomam a cabeça das pessoas, e elas tentam defender de toda forma, mesmo que a lógica vá contra tudo isso. A lógica, as evidências, tudo mais. Mas a pessoa está lá, defendendo a todo custo, fazendo tanto malabarismo mental, para tentar justificar coisas que não são justificáveis. E a cabeça pode explodir, entendeu? É o que ele diz aí. E mesmo que a pessoa tente retomar o controle, não consegue. Porque já está tão imerso ali, que é tarde demais. Mas talvez não seja tarde demais, né? Vamos ter fé que as pessoas vão deixar de ser bitoladas um pouquinho, pelo menos. No caso da analogia com o robô, tem gente que leva isso um pouquinho a sério também. Prazer, robô. Eu sou robô. A Terra começa a ressoar. As potências mundiais sucumbem. Guerreando pelos céus. Um homem pacífico permanece de pé. A letra foi escrita num contexto norte-americano. Os Estados Unidos sempre se envolveram em guerras. E nesse trecho ele quer dizer que, se o líder for um líder pacífico, pode estar todo mundo em guerra, todo mundo se matando. Mas o líder, e a nação, consequentemente, vai se manter de pé, vai se manter viva. E essa foi a Sinfonia da Destruição. Uma música que se mantém sempre atual. E infelizmente deve se manter atual por muito, 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 muito tempo. E você, não idolatre político. Essa letra não tem lado político. Essa letra é contra o endeusamento dos líderes políticos. E que em muitos casos causam guerras. E que em muitos casos causam mortes. Beleza? Se você gostou, deixe seu like, ative as notificações. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau.